O sucesso é o trabalho que eu faço. Nossos repórteres embarcam numa jornada de perseverança e superação. A gente não tinha o que comer naquele momento. Pegamos a estrada e fomos ao interior de Goiás descobrir como o menino da roça, que passou fome na infância, se transformou num dos maiores ídolos da música romântica do país. Qual a trajetória que levou este homem a ser alguém tão amado? Estamos em Goiânia, berço de vários talentos da música brasileira. Zezé de Camargo e Luciano. E Leonardo. E berço dele, Amado Batista. Sol, grandes jardins e tranquilidade não faltam na casa do cantor. É este o refúgio do ídolo goiano. Me conta aqui dessa casa o que você curte aqui. Vê que tem uma piscina lá? Eu curto de tudo. Eu adoro a natureza. Pega um violão, toca um pouquinho. E quando me viu chorou. Eu adoro andar de bicicleta. E de carro também. Amado nunca escondeu o gosto pelos automóveis. Só na casa em Goiânia ele tem cinco. Tem um carro legal, é uma coisa que te dá satisfação. Acho que você tem que ter aquilo que você tem prazer. Tá. Se você pode ter. Lógico. E esse carro, você... É sempre bom ter o melhor que você imagina. Luxo que Amado Batista jamais pensou que poderia ter. A história de um dos ícones da música romântica brasileira começa numa cidadezinha de dois mil habitantes no interior de Goiás. Em Davinópolis, só os pássaros desafiam o silêncio. Entre a terra seca e a sombra das árvores que cresce o pequeno amado Rodrigues Batista. Filho de Lavradores, o futuro cantor trabalha na roça. Sua o dia inteiro com uma enxada na mão junto do pai, seu Sebastião, da mãe, dona Joana e dos nove irmãos. Apesar de todo o trabalho, nada de dinheiro. Parte do que eles plantam vai para os fazendeiros. Em troca, a família garante a casa onde mora. Amado não reclama. Nunca senti falta de outra coisa não, viu? Nunca conhecia outros horizontes. Pra mim, tava maravilhoso. Trabalhando com meus pais lá na roça, sabe? Jogando minha bola nos domingos, estudando de manhã e trabalhando na tarde, né? Nunca me fez falta outras coisas. O novo endereço dos Batista agora é Santa Rita. Um lugar cheio de lembranças e saudades. É impossível não se encantar com esse cenário todo aqui. Cenário, aliás, que o amado Batista conhece muito bem. Porque foi aqui, nesta região, que ele cresceu. E foi aqui também que ele viveu muitos momentos marcantes da vida dele. Alguns momentos difíceis, outros momentos alegres. Esse é o amado com quantos anos? Ele tinha quantos anos? Ah, o amado tinha uns 13, 14 anos, 12 anos. Oito anos, quando ele mudou aqui para a fazenda, a gente ia juntos para a escola. Nas mãos, o caderno. No coração, as recordações. Dona Maria traduz em poesia os doces momentos da infância ao lado de amado Batista. Foi aqui no sertão de Goiás que nós estudávamos com pessoas importantes demais. Não tinha transporte escolar, a gente ia a cavalo ou a pé e chegava lá. Levava a merenda na tigela. Era arroz, feijão, ovo frito, de gema bem amarela. No meio dos colegas, havia um menino, igual aos outros, só que tinha uma voz quase divina. Esse menino de voz quase divina é o amado Batista, nosso amigo, que nasceu e viveu por aqui nessa região. Alguns anos, muito bom da sua vida. Nós mostramos o depoimento da amiga ao cantor. Amado não diz nada. O sorriso franco e a ternura no olhar falam pelo ídolo. É o amado Batista, nosso amigo. Atrás de um carro de boi, amado Batista enfrenta o sol e a sede. Esse aqui foi o primeiro carro que o amado Batista fez. Que trabalhou na roça e o do trabalhar foi esse aqui. O trabalho pesado no campo é só parte de uma vida de dificuldades. Amado lembra um dos maiores dramas do pai, colocar comida na mesa da família. A gente não tinha o que comer naquele momento. O que ele pôde me oferecer foi caldo de feijão com pepino. E meu pai realmente chorando atrás da casa. Acho que por isso. Em qualquer lugar do Brasil em que os apaixonados sofram por amor, há um fã de amado Batista. Olha, por essa, nem eu esperava. Nós estávamos gravando aqui ao lado da estrada sobre o amado Batista. Essas três mulheres aqui ouviram a gente falar sobre o amado Batista. Pararam só para dizer o quê? Que nós é fãs dele demais da conta, gosto demais dele. São fãs, estou vendo, número um aqui, né? Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Depois da morte do pai, ajudar no sustento da casa se torna a missão de vida de amado. Ele faz de tudo para conseguir um troco. Trabalhei de faxineiro. Já fui faxineiro? Faxineiro, catador de papel. A rua, catador de papel? É isso. Já fiz de tudo. Você tem que limpar o chão. Tem que começar debaixo para você saber quanto custa as coisas. Não é difícil as coisas. Boa noite. A verdadeira história de amado Batista pode ser contada com números e com palavras. De um lado, 40 anos de carreira e 30 milhões de discos vendidos. Do outro, centenas de letras de amor que falam por um homem de poucas palavras, mas muito sentimento. Agora, o menino de Davinópolis quer conquistar o mundo. Está certo de que tem talento, mas precisa de um empurrão para começar. E é aí que ele conhece o Cameloari. Amado Batista resolve abrir uma loja de discos. O então vendedor de discos, Amado Batista, sonhava com a carreira de cantor. Mas essa carreira só começou mesmo quando cruzou o caminho dele um artista que fazia muito sucesso na época. Ari Gonçalves. Ari, o artista, vai comprar discos na loja de Amado, o vendedor. Funcionário e cliente ficam amigos. Na época que eu comecei, ele que era o ídolo da gravadora na época, vendia muito disso, estava fazendo muito sucesso. E ele me deu carona para ir para São Paulo para gravar uma sobra de estúdio dele. O tempo trata de inverter os papéis. Hoje, quem faz sucesso é Amado Batista. E quem vende discos é Ari Gonçalves. Mas agora, nada de loja. Ari gosta mesmo de agitar a cidade com carro de som. Aqui na cidade de Trindade, em Goiás, todo mundo já sabe. Quem quiser comprar a CD do Amado Batista, tem que procurar a banquinha do seu Ari. E não é tão difícil encontrar a banquinha dele, não. Porque a banquinha dele é ambulante. E sempre que alguém também comprando... Ah, quer comprar? Quem é bom de comprar? Aqui é o movimento todo o tempo aqui na sua lojinha. Graças a Deus aqui. Quase todos os CDs à venda são do Amado Batista. Se eu quiser um CD antigão do Amado Batista, eu vou encontrar aqui? Aqui, rapaz. Aqui, ó. Olha aqui. Rapaz, aí é. Esse aqui foi um dos primeiros. É, um dos primeiros. Um dos primeiros é o Amado Batista. Eu estava procurando uma música do Amado que o senhor queria ouvir. É. Que música é que o senhor queria ouvir? Explode, explode coração, em nome, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. O senhor se sente feliz trabalhando, não só com música, que é a sua paixão, mas com o seu grande amigo também, que é o Amado? Você está louco, rapaz. Mas o Amado são irmãos de carne, bem-vindos. Muito entido. Se não falar que é irmão, ele não vai. É, gente, maravilhoso. Coração puro. São dez horas de trabalho, e são dez horas por dia ouvindo o Amado também. O Amado já veio aqui? Ainda não. Nunca veio? É, o Amado, é tudo programado a vida dele, e é muito burrido, e não tem muito tempo para isso, né? Amado Batista se transformou na principal fonte de renda para seu arir. Em um dia, ele já chegou a vender 500 CDs só do amigo famoso. Cada cópia custa 10 reais. Amado Batista, amado Batista, o sucesso é tanto que o vendedor ambulante só trabalha dois dias na semana. Nos outros, ele faz o que mais gosta, cantar as músicas que compôs para Amado e que ficaram famosas em todo o Brasil. Ainda nesta edição, saiba quem são Bruno e Rick, os filhos que Amado Batista nem sequer sabia que tinha. Como é que é essa tua história com teu pai? Com o primeiro disco já gravado, Amado Batista precisava agora se mostrar. O pulo do gato, para ficar famoso, aparecer na televisão. Acordei de madrugada... Além de ser ouvido, Amado precisa ser visto. Olha... Mais uma vez, a ajuda surge à sua frente na loja de discos. Amado Batista logo percebe que um experiente sertanejo que virou seu freguês pode ter a receita do estrelato. E eu ia lá na loja dele, tinha que aprender alguma música, ele me emprestava, os logplays. Ah, é? Sérgio Reis retribui a amizade. Nos anos 70, o iniciante tenta em vão participar do programa do Bolinha. Obrigado, Brasil, pela crescente audiência. Bolinha, não sacaneia. E o Amado, tadinho, simplesinho, me dizia... Tímido, né? É, falei, Bolinha, não sacaneia. Ele falou, é dos nossos, Sérgio Alfa? É dos nossos. A partir daí, o mundo da televisão se abre para Amado Batista. A música Serenata, essa arrebentou. Como é que eu vou dar certo fazer nada? Ah, como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos e pra você fazer Serenata. Fazer Serenata A música de sucesso vendeu mais de um milhão de discos. Sereno, meu violão molhado Em 1985, o disco Seresteiro das Noites bateu recorde de vendas. E a gravadora precisou de quatro discos de platina para premiar o cantor. Passados tão tristes do amor Até que o Chacrinha teve uma ideia. E ele inventou o Diz de Diamante. Até então não existia Diz de Diamante. E a semana inteira ele anunciou o Diz de Diamante para me entregar. Vamos receber o campeão de vendas do Nordeste, Amado Batista. Ele é o amado. Ele é uma pessoa amada mesmo. Todo mundo gosta dele. A trajetória de sucesso é marcada pelas parcerias com compositores. Amado Batista dá chance a muitos deles. É o caso de José Fernandes. A dupla foi responsável por sucessos como Princesa, Seresteiro das Noites e outras 58 canções. E Zé Fernandes muda de vida. A primeira coisa que ele fez foi tirar os pais de onde eles moravam. Comprou uma casa e deu para os pais. Histórias de vida que se confundem com a trajetória de sucesso de Amado Batista. Amado Batista não é muito de falar. Mas há quem fale por ele. O cantor nunca esqueceu da ajuda que recebeu. E soube estender a mão para quem tinha como ele o sonho de virar uma estrela da música. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Aqui vive uma mulher que deve o sucesso a Amado Batista. O Amado eu conheci em Brasília. No início da minha carreira, 8 para 9 anos de idade. Eu comecei. Mas qual a ligação? O motivo de tanto carinho entre eles? Seria a Tânia Mara uma antiga paixão de Amado? Ele sempre foi muito carinhoso, mas nunca namorei o Amado não. Sei que ele é bem namorador, mas comigo ele não namorou não, gente. Com apenas 13 anos, ela decide encarar mais de mil quilômetros na caçamba de um caminhão. Tinha que levar a mudança e pagar as passagens, não tinha dinheiro para tudo isso. Então, nós viajamos na caçamba de um caminhão mesmo. O trabalho com o ídolo da música romântica abre muitas portas. Por causa desta experiência com a câmera, Tânia disputa uma seleção para ser bailarina e termina contratada como apresentadora de TV. A próxima ligação agora acumulada em 300 reais. Sérgio Reis se comove ao falar do amigo. Há dois anos, o sertanejo caiu do palco durante um show. Estas imagens mostram o exato momento. No refrão, o cantor estende o microfone para o público e cai. Ele fraturou a costela, ficou sem se mexer por três meses e recebeu a visita do amigo amado Batista. Primeira pergunta, como é que você está? Você vai ficar parado quanto tempo? Não, já estou há 45 dias, agora tenho mais 45 para aguentar esse negócio. Ele falou, tudo bem, então vou mandar 300 mil para você pagar as suas contas. Ele falou, olha, e aí que você conhece os amigos. Meu amigo, Sérgio, você me emociona falando de mim. Grande chefão, meu coração maior que ele. A reverência pelo menino goiano que nasceu na roça não tem limites. O artista precisa conseguir falar a língua de quem consome o trabalho dele. E o amado faz isso muito bem, faz isso com muita propriedade. Ele canta exatamente aquilo que as pessoas querem que ele canta. Ele canta com aquele linguajar do povo brasileiro. Você sabia que foi uma música de amado Batista que inspirou Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, a virar cantor? Ele está com você. Eu queria que as pessoas também soubessem que a primeira música que eu cantei na vida foi uma música sua, Amor Perfeito. E esses dias o meu pai me surpreendeu com uma fita cassete que ele me trouxe, eu cantando com seis anos de idade, tocando violão e cantando essa música. Mas nem tudo são flores na história de amado Batista. Seu Sebastião, o pai do Gandor, mantinha uma segunda família. Tinha duas filhas fora do casamento. Quando tudo parece ir bem na vida de amado Batista, uma notícia inesperada. Tem duas irmãs que estão aqui, que é de um relacionamento paralelo que meu pai teve. E como cantor ainda... Uma das irmãs é a Aparecida Guimarães. Ela sempre soube quem era o próprio pai. Eles não moravam juntos, mas seu Sebastião visitava a família que construiu paralelamente. A mãe de amado Batista sabia da vida dupla do marido. Ela era uma pessoa assim preocupada comigo. Eu tinha como filha, ela me chamava de filha, ela não me chamava pelo nome. Ela não me chamava, era filha. A Aparecida tem que ser uma relação normal, independente de ser filha só do meu pai, a gente nem lembra disso, como se fosse da minha mãe também. Um encontro que nenhum dos dois esperava, e um laço que eles jamais irão perder. Ainda nesta edição, como é a relação de amado Batista com os filhos que ele não sabia que existiam? Como é que é essa tua história com o teu pai? Amado Batista tinha um sonho e nunca desistiu dele, mesmo diante de tantas dificuldades. Antes de seguir adiante com a verdadeira história do ídolo romântico, vamos mergulhar agora na vida de outros três sonhadores que revelam os erros e acertos de quem está em busca da fama. É aqui, nesse pequeno quarto em Guaianazes, região metropolitana de São Paulo, que Robson guarda todos os sonhos. Ele morava na Bahia. Tímido, poucas vezes, cantou no Barzinho do Pai. A primeira que eu cantei foi É o Amor de Zezé. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Trabalhou oito meses e com o pouco dinheiro que juntou, pouco mais de dois mil reais, ele gravou um CD com apenas uma música. Não dá mais pra tentar Você só me fez chorar Não quero mais você Agora eu tenho que esquecer Veio para São Paulo com apenas a matriz do trabalho, Algumas peças de roupa e vinte reais no bolso Resgatar E a maior dor foi abandonar a amada avó Ela pede muito pra voltar E aí eu falo com ela que não é a hora de voltar Que eu ainda não consegui o caminho dos carros, sabe? E já estou quatro anos longe de lá E você sabe que quando a gente dá saudade, né? Eu ligo pra ela sempre e falo Não, meu, não mãe, nem agora não Seu neto, seu filho ainda vai brilhar muito As pessoas buscam realizar-se, né? E a fama é o reflexo da realização Pelo menos deveria ser Em uma lan house, ele mesmo pirateou o próprio CD Fez mais de duzentas cópias em um dia Pagava para o menino fazer o trabalho para ele E aos poucos, começou a divulgar o próprio sonho Não quero mais você Agora eu tenho que esquecer Chega de papo É daqui pra frente Que vai vir sua grande transformação Demos uma volta com o Robson Pra ver o que as pessoas acham dele O que falta assim pra alguém bater o olho E falar assim, não, ele é um cantor sertanejo Já que só cantar não adianta Agora não volto atrás A gente vai dar uma forcinha E a transformação dele começa agora A dentista faz um check-up Depois, a primeira sessão de clareamento a laser Segundo tempo da transformação Tratamento de pele Um nome chique Piling de diamante Ao som de Robson Santana Sei que seu coração gritou por mim Pola de revitalização E máscara de ouro Ouro no rosto já tem, né? Já Agora só falta no bolso Mas vai vir Não se preocupa não Bora, outra sala Dá pra gente fazer bastante coisa aqui Vida de bacana Cabeleireiro e manicure Trabalhando juntos Um look bem despojado Ele pode jogar essa franja pro lado Criando Uma onda Ficou mais da hora Fica mais sertanejo mesmo Mais atual E defende mais o rosto O cara tá enjoado Mas ainda tem mais coisa pela frente Você lembra do convite? Quero convidar você pra ir no meu estúdio É daqui que Eduardo Pepato Dirige grandes nomes da música sertaneja Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Te amei demais E sempre fui capaz Te quis Logo vem o conselho do mestre A maioria dos cantores que conseguem se destacar Dos outros Grande parte deles Começaram com as suas próprias composições Um dos caminhos que você tem que continuar seguindo É o da composição Inclusive ele vai abrir portas pra você Será que agora ele convence como sertanejo? É um artista Peão, peão, judeiro, cowboy Ele é o cantor Cantor? É O sonho desse brasileiro está mais próximo de se tornar realidade O estúdio foi preparado especialmente pra ele Chegou o momento Vamos lá, rapaziada Atenção Essa canção é especial Já tem dono Dona, na verdade Dona Guiomar A avó que ele chama de mãe Que está bem longe A gravação viaja até Aurelino Leal Município com menos de 20 mil habitantes no interior da Bahia E chega às mãos da homenageada Pela tela do celular A mulher simples de 78 anos Que criou sozinha oito filhos E mais o neto cantor Mata a saudade de Robson Durona, ela segura a emoção Mas quebra o silêncio Para mandar um recado ao neto É meu filho, Deus quer de aumentar seus passos Deus quer de abençoar Eu quero ver você sendo um homem Sendo gente Vai me dar alegria A mim e seus parentes Vem tranquila, dona Guiomar Robson já dá alegria pra muitas pessoas Amado Batista já é um cantor de sucesso Conhecido em todo o país Pai de dois filhos Frutos de seus dois casamentos Até que chega uma notícia inesperada Bruno, eu não conhecia Eu tive um relacionamento com a mãe dele Era um ficar desses aí E de repente, achamos de ficar E depois fiquei sabendo que ela Teve um filho E nós continuamos amigos Amigos Mas cheios de segredos A mãe de Bruno não conta para Amado Que ele é o pai da criança Perguntava sobre o filho dela Como é que ele estava Ela nunca contou para mim Nunca falou nada Nunca falou nada Que era meu filho Mas aí certamente Ela falou para a família A verdade só aparece após a morte da ex-namorada E aí a família entrou com a reivindicação da paternidade Na verdade eu nem sabia quem era meu pai Surgiam as conversas Todo mundo Vizinho De escola Essas coisas Que eu era filho do Amado Batista Mas eu nem sabia Era muito novo Mas coração de pai é desconfiado Vi que você era meu filho Com certeza Aquele jeitão de Batista Trunfado Aquele corpo Sem dos Batistas Eu falei Esse cara Não tem jeito não Você nem dele arão Filho não se preocupe Tudo vai dar certo E não é só na música Que Amado tenta recuperar o tempo perdido Eu não queria nunca que meu pai Vivesse com minha mãe Só pra poder me ver Tinha que haver algo mais bonito Como dois amantes Pra ter mais sentido Quando tudo parece seguir nos trilhos Mais uma surpresa Uma nova suspeita de paternidade Movimenta a família Batista Rick também é fruto de outro relacionamento de Amado No mesmo dia chegou Um documento da justiça Reivindicando a paternidade dele E eu aproveitei e já falei pra eles Olha, você deverá ter outro irmão Que chegou hoje Uma ação de paternidade Que pode ser meu filho também O exame dá positivo Que confusão, hein Amado? Então vamos atualizar a família dele O Eric veio do primeiro casamento Depois chegou a Lorena Da segunda união O terceiro foi o Bruno E com a chegada de Rick O quarteto de filhos ficou completo Nem todos os filhos têm vocação para a música O Rick até tentou soltar a voz Um homem que solta a voz E vive de paixão nas canções Faz o mesmo no convívio com a família E aqui, entre sorrisos e o carinho dos filhos Ele se inspira para emocionar o Brasil O coração de Amado Não nos trai Acordei de madrugada Pensativa pra olhar Nossas coisas dispensadas Música 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 Obrigado.